Bom dia, meus amores! Hoje vocês vão passar o dia inteiro comigo, vai ser um dia de muito estudo. E pra quem não sabe quem caiu de paraquedas por aqui, eu sou médica, mas eu não tô de plantão hoje, eu já vou estudar e vou estudar bastante o dia inteiro. Então vocês vão acompanhar bastante essa rotina, vou dar algumas dicas de estudo, e claro, vou mostrar pra vocês como é que é um dia normal aqui comigo. Depois de estudar o garrafa, a cópia, eu começo a estudar. E aqui eu tô me preparando pra prova do C1, de alemão. Então, vocês sabem, não sei se todo mundo aqui sabe, mas meu sonho é revalidar meu diploma médico lá na Europa, lá na Alemanha, e fazer minha residência lá. Então, ainda tem muito caminho pela frente, mas o primeiro passo, definitivamente, é ter o nível mais avançado de alemão. E é por isso que eu tô aqui correndo e estudando tanto. E aí, nos intervalos, eu sempre arrumo alguma coisa da casa. Então, lavo louça, arrumo as coisas, tá bem bonitinho agora. E mais água, muita, muita, muita água o dia inteiro. E se você me acompanha nas redes sociais, como no Instagram, aqui no próprio YouTube, sabe que eu estudo por questões. E aqui também não podia ser diferente, né? Eu baixei uma prova, um simulado, lá do Instituto Goethe, que é a prova que eu vou fazer. E tem simulados gratuitos lá, pra quem tá aprendendo alemão, é uma boa dica. E eu começo entendendo o que que cai na prova. Como é que cai na prova? Quais conhecimentos eu já tenho, às vezes de outros níveis, e quais conhecimentos eu ainda não tenho. Isso, claro, o primeiro simulado é sempre um fracasso no sentido de acertos, mas é ali que eu vou encontrar minha aprovação. Porque é ali que eu vou encontrar exatamente os pontos que eu preciso melhorar, exatamente os pontos que eu ainda não sei. E eu vou de forma muito mais focada e direcionada naquilo que eu preciso aprender pra prova. Aqui é o cenário que vocês veem também. Deixa eu ver como é que é aqui. Olha, gente, eu tenho as duas luzes, a câmera lá dentro do banheiro, e esse aqui é um chroma key, que de vez em quando eu uso também, pra poder tirar o fundo, né, da gravação. E mesmo antes de terminar o vlog, eu já tô começando a editar. Eu uso o programa DaVinci Resolve, é um dos que eu mais gosto, assim, em relação à edição, que são gratuitos pra computador, ele tem muita função, me ajuda bastante nisso. E é isso aí, quando eu for adicionando novos vídeos, novos takes, eu vou colocando aqui também. E essa, gente, é minha cara de bolada quando o programa trava. Olha isso. Porque esse estudo de vlog é real, né, gente? Vim correndo pra atender o interfone, parei os estudos e era engano. Enfim, vamos voltar a estudar. Eu até já almocei, mas, gente, dá muita fome. Acho que, né, vocês também, né? Ou é fome ou é fuga, né? Sempre assim. Eu vou catar alguma fruta pra comer. Quando eu estudo várias e várias horas no dia, chega um momento que eu já começo a me sentir mais cansada, que eu não tô rendendo mais igual o primeiro ciclo de estudo, sabe? Então, eu tento mudar de lugar, sabe? Levantar mais vezes ou diminuir, né? Aumentar os intervalos de estudo. Então, são coisas que eu faço quando eu começo a render menos. Isso é natural, tá, gente? Todo mundo vai acontecer isso. Você começa a estudar bem, mas depois, com o passar do dia, vai chegando mais à noite, você começa a ficar mais cansado. É super natural. Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso também. Eu vim pro sofá estudar. Tô aqui com o tablet. E eu gosto, tá? Eu estudo no sofá, estudo na cama. Eu não vejo muito problema nisso, não. A não ser a certa coluna, gente. Postura, pelo amor de Deus. Mas, assim, pode estudar em lugares inconvencionais, sim. Não tem problema, não. Gente, agora eu vou ter uma aula. Eu faço assim. Eu faço aulas particulares uma vez na semana pra tirar dúvida. Então, na aula, na verdade, o professor não fala nada. Eu que falo. E ele vai falando se tá certo, se tá errado. Então, eu leio meus textos pra ele corrigir. Eu falo os meus discursos em alemão. Que a gente tem que, na prova, fazer um discurso, né? Elaborar uma apresentação. E aí, ele vai corrigindo e tudo mais. Então, eu não faço curso. Você sempre perguntou isso. Já que eu estudo alemão, eu estudo por conta mesmo. Estudo em casa, gramática, leitura, a parte mesmo de interpretação e tal. E aí, as partes que eu preciso de correção, que seria a parte da escrita e a parte da fala, aí sim, eu faço uma horinha por semana pra corrigir. Minha aula já acabou. Foi uma horinha de aula de alemão. E assim, acho que o mais legal de tudo é ver o quanto a dificuldade eu ainda tenho. Em sério, gente. Porque quando a gente tá estudando, se a gente tá acertando tudo, sem dificuldade nenhuma, tá tudo certo, tá tudo bem, a gente não tá aprendendo. A gente não tá evoluindo. Então, você tem que ter dificuldade mesmo, você tem que superar essa dificuldade aos pouquinhos, sabe? Então, eu fiquei a aula inteira, por exemplo, corrigindo meus erros num texto. Assim, a aula inteira, ali debruçado nas coisas mais pequenininhas do mundo, mas que vão fazer diferença pra mim. Então, assim, não tem problema você estar com dificuldade. Pelo contrário, a gente tá estudando por causa disso, porque a gente tem dificuldade, vai continuar tendo. Mas as dificuldades outras, né? Então, a gente vai superando essas, vai encontrando dificuldades ainda piores, vamos dizer assim. Mas a gente vai estar preparado pra elas. E assim que a gente vai crescendo, assim que a gente vai evoluindo. Então, ó, você tá errando muito, você não tá entendendo nada. Principalmente por isso que a gente tá se dedicando tanto. E com certeza, não tenho dúvida nenhuma de você ser capaz de evoluir. Quando eu tava lá no primeiro nível, eu achava que eu nunca ia chegar aqui. Eu, sério mesmo, eu achava que eu nunca ia chegar aqui, porque é um negócio muito difícil. Mas a gente mostra pra todo mundo que não é impossível, que a gente pode fazer isso, sabe? E falar leve também, sabe? Eu nunca me matei de estudar, nunca fiz nada disso que fosse alguma coisa ruim pra mim, uma tortura, nada disso. Então, aproveita aí o processo também, que isso é a parte mais importante. Agora, pra noite, pedir comida. Eu pedi esse açaí que veio, açaí bem natural e tal, aparentemente. E uma salada de frutas. Eu adorei essa salada de frutas, gente. Olha que bonita. Muito show. Eu adoro comer açaí com salada de frutas, gente. Melhor combinação possível. Eu sei. Não é o original. Mas eu gosto. E aproveitando a Sarah Cout, também hoje tem mentoria pro Método Questioner. Então, o Método Questioner é um curso que eu faço pros vestibulandos, pra eles serem aprovados nas universidades mais tops do país. A gente tem várias aprovações. Então, assim, também se tem feita de recomendação, eu vou deixar aqui no link da descrição. Deixo vocês na mentoria. Já chegou o fim. Agora são mais de 10 horas da noite. E, ai, eu tô muito feliz, sabe? Com essa minha rotina. Eu acho que é o melhor de mostrar aqui pra você, mostrar também que às vezes a gente tá querendo chegar num ponto lá na frente, sabe? Chegar no seu ponto final, na sua aprovação. Mas, assim, acho que o mais legal é quando você aproveita o processo, quando você se sente bem estudando, quando isso te dá prazer, você faz aquilo com a maior vontade do mundo, sabe? E acho que o melhor também é ensinar as pessoas a fazer isso. Então, muito, muito obrigada a todo mundo que participa da mentoria. Muito, muito obrigada a todo mundo que viu esse vídeo. Ó, beijo grande do coração de vocês e eu vou dormir. Beijo, até o próximo vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau.